Ostras, chocolate, pimenta, melancia, café, trufas, ginseng, figo, aspargos, abacate, mel, beterraba. Cada pessoa fala sobre um alimento em relação ao seu poder afrodisíaco. Mas será que funcionam mesmo? Será que esses alimentos têm algum composto especial? Bom, em termos nutricionais, ostras são fontes de potássio, B12, zinco, nutrientes importantes para a produção de testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres. O figo contém vitaminas do complexo B, contém alguns minerais, inclusive potássio. Mas tanto ostras quanto o figo possuem alguns aminoácidos que contribuem para a produção hormonal. Mas esses dois alimentos têm uma forma específica que, para algumas pessoas, podem lembrar os órgãos sexuais femininos. O chocolate aumenta a produção de hormônios relacionados ao prazer, como feniletilamina e também dopamina, que nos dá bem-estar, que nos torna mais positivos. Poderíamos falar das propriedades nutricionais, dos formatos e dos nutrientes que ali existem para a produção hormonal de cada um desses alimentos que eu citei anteriormente. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a tal da nossa imaginação. Você pode comer um chocolate a qualquer momento do dia, sem que isso ative o seu desejo sexual, inclusive chocolate as crianças consomem, os adolescentes consomem, os idosos consomem. Ou você pode comer chocolate e fazer dele uma rota para o seu prazer. Só que tudo está na sua mente erótica. Se você simplesmente pegar uma caixa de chocolate, sentar no sofá para assistir um filme e colocar um bombom atrás do outro na boca, sem prestar atenção nenhuma nisso, isso não vai levar a nada. Agora, quando você está com uma pessoa à luz de velas, com uma música gostosa, prestando atenção nessa pessoa, colocando atenção naquele bombom, a sua intenção, a sua criatividade, aí sim esse alimento pode ser um gancho para um enredo, para o romance e para o sexo. Isso vale para tudo. Você pode ir para um show e passar o tempo todo desse show, sentado na cadeira do teatro, ruminando sobre o que aconteceu no trabalho, chateado com o seu chefe que não foi legal com você hoje, e apesar da música estar tocando, apesar dos músicos estarem no palco, você não está se conectando com essa sua imaginação e com essa sua inteligência erótica. Ao contrário, outro casal pode estar ali no mesmo show, de mãos dadas, curtindo, imaginando, antecipando, fazendo dessa experiência uma experiência erótica. Então, não é o alimento em si. A pimenta contém capsaicina, que causa uma dilatação dos vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue para todos os lugares, inclusive para os órgãos sexuais, ajuda na liberação de endorfina, que é um dos hormônios que proporciona bem-estar. Mas olha, você também pode sair num domingo para uma feijoada, comer demais, vai ter até muita pimenta e você não vai se sentir bem. Aquilo ali não vai te levar para uma experiência prazerosa. Então, tudo está na quantidade e na sua intenção, na sua imaginação. Não se pregue a um alimento ou outro. É claro que existem alimentos saudáveis. A melancia, que muita gente fala, fala por quê? Porque a melancia é rica em citrulina, um aminoácido que também expande os vasos sanguíneos. A beterraba aumenta a produção de dióxido nítrico, que também dilata as artérias. Isso é super importante para a chegada de sangue em todas as células, proporcionando nos homens, inclusive, a ereção. Mas é a beterraba sozinha ou a melancia sozinha que vai causar esse efeito? Não. É um consumo constante de alimentos que sejam apropriados para a sua saúde. Não adianta ficar comendo um monte de coisa que não te favorece e aí no dia que você vai namorar você tentar comer tudo isso de uma vez porque não é isso que vai resolver. A libido humana é complexa. Nós precisamos apreciar, nós precisamos nos sentir apreciados. Nós precisamos nos transportar, nós precisamos dar asas à nossa imaginação. Nós precisamos estar nos sentindo confortáveis, confiantes. E eu tenho vários outros vídeos sobre esse tema nesse canal. Eu espero que você aproveite e se gostar, compartilhe.